Tirar foto, você sabe. Fazer uma ligação, eu imagino também que você saiba. Mas eu duvido que todas as funções que eu irei mostrar aqui, você já conhece. Então vem comigo para eu te mostrar todas elas. Bora lá! Olha só esse plano de fundo que bacana que eu consegui colocar aqui no meu aparelho. E ó, você também pode colocar ele no seu e é a primeira função que eu quero aqui te mostrar. Para você conseguir fazer isso, aqui na parte inicial mesmo, segura numa área em que não tenha nenhum aplicativo. Você vê então depois aqui ó, planos de fundo. Clica em cima, clica aqui em planos de fundo também. E olha só, nós temos aqui várias opções de planos de fundo que a gente consegue baixar. E dentre elas é essa daqui ao qual eu consegui aqui selecionar para baixar. Posso colocar aqui em visualizar para ter uma noção como é que ela funcionaria, né? Olha só, esse é o formato que ela fica só de colocar em visualizar. Temos outras, sim? Digamos que eu quisesse essa daqui. Eu vou clicar aqui em definir plano de fundo, vou voltar e olha só como é que ficou agora a parte inicial do aparelho com essa nova forma de plano de fundo. Muito bacana também, só que essa daqui é bem rapidinha e você consegue, né, colocar outras. Se você quiser escolher, é só você selecionar que vai começar o download, abaixar aquele plano de fundo que você selecionou. Agora eu quero te mostrar como gravar a tela do aparelho. Sim, a gente consegue fazer isso e sem baixar nenhum tipo de aplicativo, viu? É só rolar aqui para baixo, você procura aqui nas funcionalidades, essa opção vem aqui, ó, gravação de tela. Vou clicar aqui em cima dela, ele já vai aqui dizer, ó, vai iniciar uma gravação. Vou clicar em iniciar, um temporizadorzinho começa e pronto. Agora estamos gravando a tela do aparelho. Eu posso apertar aqui nesse vermelho que é o stop, para parar, e eu posso também clicar aqui na seta ao lado que ele vai trazer mais opções. Que opções são essas, ó, mutar, parar de gravar. Eu posso também aqui, ó, fazer alguns tipos de edições se eu quiser na tela. Isso aqui do que eu estou fazendo está indo tudo para gravação. E depois, quando eu apertar aqui em parar, que é o que eu irei fazer agora, está vendo? Aqueles riscos saíram. E eu posso ter acesso agora ao vídeo que eu acabei de gravar. Como? Ó, aqui na notificação já traz para mim essa possibilidade de ver a gravação que eu acabei de fazer, vou até passar um pouquinho mais. Olha só os riscos aparecendo na tela novamente. Então é uma maneira de você gravar a sua tela bem facinha no seu Moto G42. Vou te mostrar agora aqui uma função que deixa você fazer coisas que normalmente as pessoas comuns não conseguem. É isso aí. Você vai agora se tornar um desenvolvedor. E com isso, novas funcionalidades irão aparecer para você. Para você fazer isso, você vem aqui em Sobre o Telefone e procura por essa área bem aqui, ó, número da versão. Clica nela várias vezes. Olha para mim a mensagem que está aparecendo, ó. Eu já sou um desenvolvedor. Para você não vai aparecer isso. Então você fica clicando várias e várias e várias vezes até aparecer essa imagem. Depois que essa imagem aparecer, você vai ter funções novas. E como é que você vai ter acesso a elas? Vindo aqui em Sistema, temos agora essa nova opção. Pode verificar. Antes de fazer essa função que eu acabei de te mostrar, essa área Opções do Desenvolvedor não aparecia. E agora aparece. Quando eu clico aqui em cima, eu tenho muita. Mas muitas coisas que eu posso modificar por aqui. Eu não vou mostrar nada. Confesso que eu não iria mostrar nada. Mas saiba que sim, existe a possibilidade de você modificar. E muitas delas são muito maneiras. Se você quiser, faz o seguinte. Deixa para mim nos comentários quem quer que eu mostre funcionalidades aqui das Opções do Desenvolvedor. Beleza? Mas continuando, eu quero agora mostrar como você consegue aqui organizar os aplicativos na tela inicial. Na realidade, eu vou mostrar meios de você deixar um pouco diferente essa parte aqui. Para isso, novamente, você clica em uma área, segura por um tempo. Depois que você faz isso, você vem aqui em Personalização. E vou iniciar mostrando para você o Layout. Através aqui do Layout, o que eu posso fazer? Eu posso mudar, por exemplo, a quantidade de linhas e colunas. Nesse momento, eu tenho utilizado quatro colunas por cinco linhas. Então, essa função agora vai ficar um pouco diferente. Eu vou colocar cinco colunas por seis linhas. E o que isso vai fazer? Vou apertar aqui em Certo. Olha só como é que vai estar agora a área inicial. Percebe que mudou totalmente. Sabe por que isso aconteceu? Porque os aplicativos agora ficaram mais comprimidos. Eles ficaram agora tudo aparecendo aqui na parte inicial. Era possível eu modificar isso aqui manualmente, sim. Mas eu vou voltar para o outro formato ao qual estava. E você selecione qual você mais se agradou. Mas eu consigo também, por aqui, modificar a forma do ícone. Olha só. Os ícones são meio retangulares, né? Eu posso deixar eles mais redondos. Posso deixar até com um formato. Lembra até uma mensagem. Um formato mais quadrado. E um formato meio que um triângulo meio oval, né? Vou colocar esse de mensagem, que é um tanto diferente. Só para você realmente ver como mudou. Olha só como é que está agora os aplicativos. Ficou até um pouquinho engraçado, né? Mas eu vou voltar para o formato inicial. E você pode mudar o seu. Esse de círculo é bem bacana. Mas eu gostei também esse retangular com um arredondamento aqui nas voltas bem legalzinho. Eu posso também mudar o tamanho que é esses aplicativos. É só eu vir aqui, ó. Tamanho da exibição. Então, ó. Agora, olha como é que está o tamanho. Posso deixar ele um pouco maior. Posso deixar ele até enorme. Vou clicar aqui em enorme. Olha o que aconteceu. Tudo layout. Não é só o aplicativo, não. Todo o celular, como um todo, acabou ficando um tanto maior. Isso acaba sendo bacana. Se você quer, não forçar tanto a sua vista, precisa que seja um pouco maior as letras. Você agora já sabe como você vai fazer. Esse Moto G42 consegue fazer coisa, né? Mas se inscreve no canal que você fica por dentro. Não somente da Motorola, mas de todos os produtos que eu trago aqui no canal. Então já se inscreve e deixa o like se tiver gostando do vídeo até aqui. E vamos continuar. E vou mostrar agora que também tem a ver para você conseguir enxergar as coisas melhores, que é aumentar a letra aqui do celular como um todo. Para a gente conseguir fazer isso, a gente vem aqui em tela e procura em tamanho da fonte. Clica aqui em tamanho da fonte. Olha como é que está. Olha como é que eu posso deixar. Enorme. Vou deixar um enorme. Vamos ver se realmente vai entrar. Entrou. Está vendo como agora a letra ficou bem maior? Vou voltar para o formato padrão. E olha como a letra irá ficar menor. Está vendo? Mais espaço aqui aparecendo. É uma outra maneira bem legal de você conseguir aqui modificar a forma do tamanho das letras do aparelho. Acabou de jeito nenhum. Nós temos a possibilidade de modificar essa área aqui dos volumes. Normalmente as pessoas acham que o volume é só isso aqui. Aumentar e diminuir. Mas não. Está vendo que aqui embaixo nós temos esses três pontinhos? Pois é. Ele não está aqui ao acaso. Ele é uma funcionalidade. Quando eu clico aqui em cima dele, olha o tanto de coisa que eu tenho em relação ao volume. Esse que a gente mais mexe é de mídia. Mas eu posso modificar o volume. Acabei até entrando aqui dentro, né? Eu posso modificar o volume da chamada. Posso modificar também o volume do toque, das notificações e até do alarme. Então eu posso deixar o alarme bem alto, a chamada bem alta. E se eu não quiser nenhum toque, eu retiro. Pronto. Não tem mais nenhum toque para notificações. E posso também deixar o volume da mídia. Estou ouvindo uma música. Que ele fique em uma altura mais agradável. Muito maneiro. Muito legal a gente ter essa função aqui dentro do Moto G42. E para finalizar, uma muito legal também. O seu provavelmente vai vir como o meu. Sem aparecer o percentual da bateria. Somente o íconezinho. Mas é possível colocar esse percentual aqui dentro de configurações. A gente vem em bateria. E olha só, porcentagem da bateria. Deixa ativado. E olha só que maravilha. Agora está aparecendo aqui para mim que eu tenho 54%. Vou conseguir ver a todo instante esta informação. Agora sim, deu para você aprender bastante coisa como utilizar um Moto G42. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.